Então, o Dadá atramelou 4, foram 4 no Fred, né, Fábio? Olha essa aí do Marcos Rocha, ó. O Marcos Rocha manda pra dentro da área. Se o goleiro não dá esse tapa, seria gol do Marcos Rocha direto. E aí o Robinho tá aproveitando, mas o Robinho precisa crescer mais em jogos importantes, viu, Léo? Nessas decisões aí, o Robinho pode apresentar um futebol mais eficiente. Aliás, vários jogadores do Galo, como eu falei aqui, que tem futebol, mas que pode apresentar algo mais. Não precisa ter que esperar ser colocado contra a parede pra jogar o que sabe. Pelo Twitter aqui, o Feirinha tá dizendo o seguinte, o time do Atlético gosta de dificultar os jogos ou gosta de matar os torcedores? Não, Léo. O Atlético tá dificultando os próprios jogos e eu começo a achar que o problema, como eu falei, que não é nem treinador. Só lembrando que o Gabriel podia ter antecipado o jogador nessa marcação aí, ó. O Gabriel vai por trás e o Tenório, o velho Tenório... É porque o negócio teve feio pra vocês, né? É, esse camisa... Até o meio do segundo tempo... Esse camisa 10, ele é emprestado pelo Boca Juniors, Messi e Dora. Esse menino deu muito trabalho pro Galo ontem, se o Boca tiver visto o jogo, vai dar uma chance pra ele lá também, como diria meu amigo Caio. É o Messi genérico, né? É, o Messi e Dora, mistura de Messi com Paulo Isidoro. O Diego Richard tá aqui... O Diego Richard tá aqui tuitando, dizendo que o Rafael Moura merece ser titular. É, eu vou falar dele, mas o Giovani demorou um pouquinho pra cair naquela bola ali também, viu? E o Rafael Moura tem botado fogo nas partidas realmente, foi assim contra o Cruzeiro. E agora, mais uma vez nesse jogo, o Roger, eu acho que tá insistindo demais no esquema só, Léo. E aí, toda vez, tem que voltar o velho abafo com o Rafael Moura lá na frente. E por que não agora, quando o Fred e o Rafael Moura estiverem à disposição, tentar o esquema... Ele que volta essa bola aí, ó, inteligentemente, ó, né? Ele podia tentar chutar. Ah, sim, o Rafael Moura, ele volta... Ele rola a bola pro Carioca. Assim como ele deu também um passo pro outro gol do Fred. Ah, mas aí foi sorte, né? Ele tentou um passo pro Fred, o jogador desviou pro Elias, e o Elias dá uma assistência pro Fred. Ali foi falta de maldade... Ele atirou no Urubu e pegou a gaivota do outro lado lá, né? E os dois se entendem, né? Jogaram juntos no fumo nesse, são amigos... Agora, o Rafael tem tido muita vontade, o atleta tá muito apático. Todo o diferencial, Toledo? Puma Libertadores. Aí ele entra e ele põe fogo nos outros jogadores. E foi o que aconteceu ontem. E a gente achou que seria uma partia de fase inicial do Campeonato Mineiro, que na Libertadores seria diferente, mas nem a Libertadores conseguiu acordar esse time do Galo. E como eu falei, o Fred, depois do Clássico, qualquer jogador faria quatro gols e ia falar, que calou a boca dos críticos, não. Baixou a cabeça e pediu desculpa, achou... Mas pelo que você falou aí, foi o assessor de imprensa que mandou ele falar. Isso aí perde o valor. Eu não gostei dessa... Rafael Moura pro Fred. A gente vai ver a conversa dele depois com o pessoal da Alterosa. Você vê que o cara tava mal. Ele falou que tirou uma tonelada das costas dele. E o Rafael Moura, parabéns, conseguiu um jogo de cinco gols, não fez nenhum gol e conseguiu ser destaque do jogo. Agora diz que ele tava lendo o TP do assessor de imprensa. Não, não. A gente vai ver a conversa com o pessoal da Alterosa ali. Bom, o Rafael disse aí que houve falha do Giovanni, falha da Zaga, eles tão falando sobre isso.